Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros Brasil no Youtube. Bom pessoal, o conteúdo de hoje é um conteúdo muito solicitado aqui mesmo nos comentários do canal, no nosso blog lá no site, nos nossos cursos presenciais e ele veio bastante em voga recentemente quando a gente postou dentro do nosso canal um curso básico para pessoas que estão iniciando no Power BI, composto de 7 aulas. E dentro de uma dessas aulas desse curso básico, gratuito, na aula mais especificamente, aula 5, nessa aula aqui a gente começou a ensinar as pessoas a criar seus próprios relatórios e aí trazendo para dentro deles a imagem aqui no caso dos vendedores. Mas essas imagens que vêm no relatório são imagens oriundas da internet, são links que vêm da internet. E aí as pessoas começaram a tentar usar as suas pastas locais do computador com as imagens dentro da pasta para tentar colocar no relatório essas imagens. E aí não está funcionando e as pessoas estão questionando aqui nos mais de 74 comentários comentários do curso. E a gente vai te ensinar como fazer isso agora. Então, se você já está gostando do conteúdo, se isso vai ser útil para você, não esquece de dar o like. Dá logo agora porque você acaba esquecendo no final e essa é uma ótima maneira da gente levar esse conteúdo até mais pessoas, para que mais pessoas consigam fazer isso. Não esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais. imagens. Bom, pessoal, então qual é o problema que a gente tem que resolver? Eu tenho aqui uma pastinha, onde eu tenho três imagens, tá? E quando eu importo essa pasta para dentro do Power BI, essas imagens vêm como binárias. Bom, e aí como ela vem como binária, eu não consigo fazer com que o Power BI gere uma imagem a partir disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que dividir esse problema em duas etapas para resolver. A primeira delas, eu tenho que transformar essas imagens binárias numa string de texto, ok? Então, existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso individualmente para cada imagem dessa. Tem páginas na internet, alguns servicinhos que transformam a imagem para você já na string de texto. Mas a gente pode fazer isso automaticamente aqui. Por quê? Porque dentro da linguagem M, do editor de consultas, do antigo Power Query e do Excel, existe uma função que transforma esse binário nessa string de texto para você, que é a função binary to text. Então, essa é a primeira parte, transformar as imagens numa string de texto. Depois, a gente tem que pegar o encoding base.64, que é o encoding que transforma essa string em uma imagem onde o Power BI consiga ler e juntar essas duas coisas. Então, eu tenho que juntar a string do encoding, ponto base, do encoding base.64, que transforma em imagem, com a string de texto da imagem, concatenando essas duas coisas para gerar uma string só. E essa string só é que vai virar uma imagem no seu painel. Legal? Você pode estar pensando, ah, Garcia, é muito complicado. Não, não, você vai ver, é muito fácil. Então, vamos lá. Eu vou gerar aqui, então. Lembrando, esse conteúdo não está disponível para download. Basta você acompanhar e reproduzir aí na sua casa, tá? Ou no seu escritório. Não tem download nessa videoaula. Então, eu vou vir aqui no editor de consultas. Vou gerar aqui uma nova consulta nula, ok? Então, botão direito aqui em consultas, nova consulta, consulta nula. E a gente vai na guia exibição e vai clicar em editor avançado. Bacana? Agora, a gente vai gerar aqui a nossa etapa personalizada. A gente vai criar uma função personalizada, por dizer isso. Ah, Garcia, eu não sei criar funções ainda na linguagem M, não sei declarar variáveis. Pessoal, esse é um conteúdo que a gente aborda no nosso curso presencial módulo 2, tá? O mestre, o pai Rui, o homem da linguagem M, fala sobre funções personalizadas dentro do Power BI. Então, se você está interessado em fazer o nosso módulo 2, www.planeleiros.com.br, vai lá na nossa agenda de treinamentos. A gente percorre o Brasil todo com esse treinamento e encontre o que for mais próximo a você. E será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Tá? Então, eu vou gerar aqui a minha etapa da minha função personalizada. Vou dar um nome para ela. O nome dela vai ser bin de binário para imagens. Ou para imagem. Bin para imagem, ok? Igual, e a gente vai agora declarar da onde vem esse arquivo, essa fonte de dados. Então, vai ser uma fonte binária. Aqui você pode botar o nome que você quiser, tá pessoal? Eu resolvi colocar fonte binária. Podia ser fonte bin, do jeito que você quiser. Então, essa fonte binária, ela vai ser um arquivo ou um conteúdo binário. Então, fonte binária é essa binária. Legal? E depois que eu pegar esse conteúdo binário, eu quero transformar isso num texto. Tá? Então, s-text. Legal? Então, esse vai ser a nossa declaração de variável, de função. S-text, não esquece de botar aqui no final, igual a sinal de maior. Tá? Para declarar a minha variável. Então, e o meu in vai ser essa etapa. Então, bin para imagem vai executar toda essa rotina e vai devolver para a gente a etapa pronta. Bin para imagem. Bacana? Bom, agora eu tenho que dizer como que eu busco essa fonte binária. Então, eu vou fazer aqui mais um let in. Let. Vamos lá. Base 64 vai ser o nome da minha etapa. Igual. E aí, a gente vai começar a juntar agora as strings. Então, primeiro a string que transforma o texto em binário. Então, abre aspas. Pessoal, muita atenção que o Power Query aqui é de sensitivo. Então, tem que ter muito cuidado aqui na hora de fazer, de escrever aqui. Tem que ser do jeitinho que eu vou escrever, tá? Então, vai ser data, dois pontos, image, barra, jpeg, ponto e vírgula, base, 64, tá? Tudo junto, sem espaço, tá, pessoal? Então, data, dois pontos, image, tudo minúsculo, barra, jpeg, ponto e vírgula, base, 64, vírgula, espaço, fecha aspas. Então, essa é a string que vai transformar o nosso texto que veio da imagem em binário. Só que, onde está esse texto? Ah, esse texto é a fonte binária que a gente declarou aqui em cima. Então, agora a gente vai usar a função binary to text para transformar a fonte binária num texto e juntar essas duas coisas. Como é que a gente junta? Concatenando e comercial. Então, juntei a primeira string com a próxima string que a gente vai criar agora, que é a binary, função binary, ponto to text. Text, lembra que as funções da linguagem M sempre começam com letra maiúscula a cada palavra, igual ao nome próprio. Abre parênteses, primeiro argumento da função binary to text, é a nossa fonte. A nossa fonte é a fonte binária. Ctrl-C, Ctrl-V, vírgula. E agora é o formato do encoding que a gente vai usar. Então, binary, encoding, ponto, base, meia, quatro. Esse é o formato que a gente vai usar para transformar a nossa imagem binária em texto, baseado no encoding, base, ponto, meia, quatro. Então, meu let está aqui e agora meu in na etapa base, meia, quatro. Então, é isso, pessoal. Essa é a funçãozinha que vai fazer todo o processo de juntar as duas strings e já deixar tudo pronto para a gente só usar a imagem dentro do Power BI. Então, função declarada, concluído. Ele já gerou aqui uma função para a gente. Bacana. Se você digitou alguma coisa errada e não apareceu essa tela, você vem aqui na guia exibição, vai a editor avançado novamente e edita aqui para você. Ou também na guia, aqui na barra de fórmula, você pode editar. Então, legal. Vou dar um nome para a minha consulta que vai ser transformar imagens. Então, essa é a minha consulta que eu gerei. Na verdade, a função que eu gerei dentro do Power Query, dentro do editor de consultas. E agora eu posso usar essa função para fazer etapas em lote. Legal que é isso que a gente aborda no módulo 2. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha pastinha de imagens. Deixa eu abrir aqui o caminho dela. Vou pegar o caminho dela, a pastinha de imagens, botão direito, nova, consulta, mais, da pasta, conectar, caminho da pasta, ok. Ele vai trazer para a gente lá. Vamos clicar em editar. E aí, está aqui. Reparem, é essa coluna content onde estão as nossas imagens no formato binário. E é nessa coluna que a gente vai aplicar a função que a gente acabou de gerar personalizada, que é a transformar imagens. Então, eu posso ou não deixar essas duas colunas aqui. Então, o botão direito eu vou tirar. Deixar só a coluna content. E agora eu vou em adicionar colunas. Invocar função personalizada, pessoal. Nome da minha coluna nova que eu estou gerando. Imagem. No Power BI. E a função que eu vou invocar é a transformar imagens e vou aplicar ela na coluna content. Está aqui, a única coluna que sobrou. Só tem ela. Coluna content. Ok. Olha que legal, pessoal. Ele acabou de gerar para a gente as duas strings. Repara. A primeira string, que é a string do encoding, data, image, jpeg, base 64, vírgula, que eu concatenei, com a string da imagem, que é essa do lado de cá da direita. Bacana? Agora, vou transformar isso aqui em um campo de texto e, página inicial, fechar e aplicar. Que legal, pessoal. Agora você vai conseguir ver imagens a partir da pasta do seu computador. Então, eu vou vir aqui agora no meu campo de imagem. Está aqui, ó. Vou clicar nele para ficar amarelo. Modelagem. Categoria de dados. URL da imagem. Tem que fazer isso, tá, pessoal? Senão ele não funciona. Pronto. Agora eu disse que esse campo é uma imagem. Basta arrastar para cá e lá está. Colocar as suas três imagens dentro da pasta, sendo da pasta do Windows, né? Da pasta do seu computador, sendo exibidas. Então, eu vou pegar uma outra imagem aqui, por exemplo. Trazer aqui uma imagem. Vamos colocar aqui dentro da pastinha. Então, pasta teste. Ctrl V. Coloquei mais uma imagem aqui. Tá? E vou vir aqui agora e apertar em atualizar, pessoal. Pronto. Ele já trouxe a imagem também. Bacana? Bom, algumas coisas que podem acontecer quando você fizer isso. Imagens muito grandes não funcionam muito com essa maneira de encoder base 64, tá? Então, se você tiver uma imagem com tamanho muito grande, vai lá no editor, no Photoshop, no Fireworks, ou enfim, no Corel. Transforma ela para um formato menor que ela vai funcionar. Às vezes, também, a imagem carrega pela metade. Também pode ser o problema no formato de imagem que você salvou. Então, é sempre bom dar uma olhadinha nisso. Mas, fora isso, fora esses dois problemas, funciona 100%. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de dar o like e compartilhar nas suas redes sociais. A gente se vê numa próxima oportunidade. Foi um prazer tê-los comigo aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.